Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanius from Hell aqui. Olha aí, Alanius, veio direto do inferno aqui no vídeo de hoje, meus amigos, porque vamos falar dele, cara, do soldado do inferno, nosso querido Spawn, que foi prometido aí no Combat Pack, vai chegar em breve com o personagem convidado do Mortal Kombat 11, e nós traremos aqui hoje, né, Alanius, algumas informações aqui que o nosso querido Todd McFarlane, que é o criador do personagem, cara, deu aí em entrevistas para a IGN na San Diego Comic Con, rapaz, e que deixou a gente ainda mais ansioso pela vinda do personagem, mas antes de a gente continuar falando sobre isso, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já te vai poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, vamos lá, cara, falar de Spawn novamente, que é sempre uma delícia falar do cara que veio lá do inferno com suas correntes e sua capa mortal, e eu te passo a palavra para você começar falando aí o que que nosso querido Todd, nosso Toddinho, falou com a IGN aí, cara! Cara, a primeira coisa que eu queria comentar aqui é o fato de que ele citou que o Spawn está no Mortal Kombat e tal, mas quem chegou primeiro ali, quem começou a aproximação foi a própria NetherRealm Studios, tá ligado? E isso eu achei incrível, porque significa que a NetherRealm Studios estava realmente preocupada em ouvir o desejo dos fãs de ter o Spawn no jogo, tá ligado? E o mais legal disso tudo, né, Alanius, é que o Todd McFarlane, ele aceitou o pedido deles, mas ele disse que seria com apenas uma condição que o personagem fosse feito para os fãs de Mortal Kombat, não para os fãs de Spawn, e isso é uma coisa que eu achei muito foda da parte dele, porque ele basicamente chegou para a NetherRealm e falou assim, ó, eu passo para vocês ver os direitos do meu personagem, para vocês fazerem o que vocês quiserem com ele no jogo, sejam criativos, né, Alanius? E além disso, ele, nas próprias palavras do Todd McFarlane, ele disse, mano, pira em cima do Spawn, tá ligado? Não segura a mão, se vocês segurarem a mão, vão ficar chateados. Imagina assim, né, qual que seria o perfil de um fã do Mortal Kombat? Ele é o cara que espera combos, golpes agressivos, imponentes e violência ao rodo dentro do jogo, não fora. De certa forma, ele pediu muita jogabilidade para o Spawn, tá ligado? Ele falou, ó, eu acho que o que passou pela cabeça dele foi, se a gente for focar só no que tem dentro dos quadrinhos, pode ser que ele venha um personagem da hora, mas que não fique muito jogável, entendeu? E aí, focando no jogo, tipo, faça para fãs de Mortal Kombat, cara, você tá focando na questão da jogabilidade do personagem, sabe? Não só no fanservice. É, você retira as amarras da produtora, né? Porque quando algumas empresas emprestam seus personagens, elas colocam algumas restrições. É só a gente ver o Mortal Kombat vs. DC, cara, que não podia fazer fatality ali nos personagens, entendeu? Que eram da DC. Alguns tomavam alguns fatalities ali, sim, mas não eram violentos igual a gente tá acostumado no Mortal Kombat. E o Mark Fairlane, ele falou, cara, que ele quer que o Spawn esteja livre de amarras para eles trabalharem da forma mais criativa com o personagem. E a ideia dele, Alanius, isso é uma coisa que eu achei espetacular da cabeça dele, assim, que ele quer que os fãs do Mortal Kombat gostem do Spawn, mesmo sem conhecer o personagem, cara. Nós dois aqui, eu e o Alanius, a gente é fã do Spawn, cara. O personagem é muito insano, a gente acompanha a história dele. Acompanhava, pelo menos, né? Já assistimos o filme 300 milhões de vezes também, aquele filme antigão lá. Tem filme novo do cara vindo aí. Então, assim, pra gente, já vai ser um bônus gigantesco o teu Spawn ali. Mas pra quem não conhece, vai ser uma porta de entrada pra poder correr atrás da história do personagem e conhecê-lo mais profundamente, entendeu? Então, isso é muito legal da parte dele. E eu acho que esse é o melhor cenário possível pra gente ter o Spawn do Mortal Kombat 11. Uma situação em que o próprio criador falou, mano, ele vai ser um personagem de Mortal Kombat 11, tá ligado? Ele não vai ser um personagem de quadrinhos. Façam dele aquilo que vocês acharem melhor, focando nos fãs do jogo e que ele seja insano o suficiente pra quem não conhece chegar lá e ir atrás. Quero que ele seja ruim, né, mano? É, cara. Essa foi uma das partes mais legais da entrevista que ele deu com o Pre-GN ali, cara. Que ele falou assim, eu quero que vocês fiquem malucos com o personagem. E ele falou que ele não ficaria feliz, de forma alguma, se a Netherrealm não fizesse o bicho malvado mesmo, mal, ruim. E eu acho mais legal ainda que no final dessa frase dele aí, né, que ele quer que o personagem seja ruim mesmo, ele comenta, né, Alanis, que falar isso pra um bando de programadores com 25 anos de idade, com certeza a gente vai ter alguma coisa boa, entendeu? Uma outra coisa que foi da hora que ele falou, é que, tipo, a galera que tá lá cuidando do Spawn, é tudo um bando de geek panzaço do Spawn, assim, né? Que eles falavam pra ele, ó, isso aqui... Ele falava, porra, mas caramba, de onde que é isso aí? Ele perguntava. E os caras falavam, ah, isso daqui ele fez na edição número 67, ah, isso aqui ele fez na edição número 122. E ele não lembrava, tá ligado? De onde eram as referências, assim. Mais uma coisa também, que eu tava assistindo o Maximilian Dude, e ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que parece que o Spawn, o cara que tá cuidando, né, do desenvolvimento do Spawn, é o mesmo cara que cuidou do desenvolvimento ali do Predador. Então, assim, o Fatality do Predador, a gente sabe que ficou meio aquém, né? No entanto, o personagem ficou muito bom, as referências todas ali. E aí, tirando de lado a questão do Fatality do Predador, que ficou meio assim, como o Todd McFarlane já falou, mano, eu quero que esse personagem fique insano, que ele fique sangue ruim. Cara, esperem um personagem muito da hora nesse jogo, mano. Violento pra caramba, cheio dos ataques clássicos dele aí, porque se eles estão pegando referências dos próprios quadrinhos, você pode esperar um personagem bem fiel também. E eu achei legal, cara, que durante a entrevista também, ele comenta que ele tá participando do processo, Alane. Isso é uma coisa que eu acho espetacular na Netherrealm, entendeu? Eles incluírem o cara tanto assim. Obviamente, né, ele é o criador do personagem, então é normal eles incluírem. Mas, parece que eles têm uma proximidade muito grande, a empresa com o Todd McFarlane, pelo que ele conta na entrevista, entendeu? Que eles compartilham tudo com ele, mostraram diálogos, mostraram as interações com os outros personagens, habilidades que ele vai ter, poderes e tudo. Então, isso é muito foda, cara. Ele não comentou muito mais a respeito disso, obviamente, por não entregar as cerejinhas ali pra gente, né, do bolo. Mas, eu acho isso muito legal. Isso, com certeza, é digno de respeito, né, cara, de uma empresa que desenvolve jogos assim. No final da entrevista, ele comenta, né, que vai ter muito mais vermelho do que a capa do spawn, né, vindo aí. Ou seja, muito mais vermelho, mano, o barato vai ser louco ali. E uma coisa que eu sempre tenho comentado, né, é que eu quero um spawn com capa. Se ele não tiver capa, pra mim, não rola, sabe? E aí, como ele falou que vai ter muito mais vermelho do que capa, cara, puta, certeza que vai ter capa nesse bagulho. Eu já tô curtindo, já. E ele, com certeza, vai utilizar a capa dele pra alguma coisa. Você pode esperar, cara. Ah, eu não aguento mais. E pra ele ter colocado essa frase ali no final, mano, de ter mais vermelho do que apenas a capa dele, vocês podem esperar o personagem, como ele disse anteriormente, ruim. Ele vai fazer os demais ali sofrerem. Eu tô curioso pra poder ver como é que vai ser os fatalities do spawn, cara. Fatality, brutality, eles devem buscar muitas referências da violência que tem nos quadrinhos também, nas animações, pra poder incorporar o personagem ali. Então, esse grande fanservice que eles têm feito com os personagens do próprio Mortal Kombat pra gente, né, pegando das franquias anteriores aí, pode esperar que eles vão fazer isso com o spawn também. Mas com essa liberdade gigantesca que o McFarlane tá dando pra eles, ah, rapaz, vai ser um dos personagens, assim, mais fiéis que a gente vai ver em jogos de luta. Eu tô bem ansioso. Depois de ter visto essa entrevista, eu fiquei mais ansioso ainda. Só nos resta esperar aí, meus amigos, porque tem Nightwolf e Sindel por vir aí, antes do spawn. Vamos esperar aí, ansiosamente, quem sabe venha alguma coisa na Evo, como a gente comentou no nosso vídeo anterior aí, entendeu? Eles lançam os dois personagens, de repente apresentam o tease do spawn pra gente, pra gente ficar ainda mais maluco. E a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Agora a gente passa a palavra pra vocês que estão assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam desses pontos que a gente comentou aqui, cara, desses detalhes minuciosos que o McFarlane deu, sem entregar muita coisa, obviamente, né, porque ele quer deixar a gente no hype. comenta aí embaixo, cara. A gente vai gostar de ver a opinião de vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder uma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Estamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você lua? Olhado no poupinho esquerdo e direito de cada um de vocês. Até mais. É Fulho!